E agora chegou o momento de você ficar com muita inveja da nossa repórter Juliana Coleta. Ela teve a árdua missão de conhecer a pizza gigante de Poços de Caldas. Uma pizza de 80 centímetros de diâmetro são 32 pedaços. O preço varia de R$ 119 a R$ 185, dependendo do sabor. Mas não se assuste, essa pizza gigante pode garantir a refeição de pelo menos 20 pessoas. Então se prepare, respire fundo e veja como é feita essa pizza muito especial. Mike Bello, balança! Pela quantidade de ingredientes, já dá para perceber que a receita que vem por aí é das grandes. Olha só, 2 quilos de mussarela, 1,5 kg de frango desfiado e meio quilo de bacon. Tudo isso para uma pizza, mas não é qualquer pizza não. É uma pizza bem grande. E põe gigante nisso, olha só o tamanho da caixa da pizza. A pizza normal, a caixa da pizza normal, até parece uma miniatura, olha só, perto dela. A pizza tem 80 centímetros de diâmetro e sozinha pode servir até 25 pessoas. São deliciosos 32 pedaços. A ideia de sair do tamanho padrão começou com o pai de Alexandre. Ainda jovem, o seu Alexandre Franco foi para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades. Lá conheceu italianos que tinham uma pizzaria. Eles faziam a melhor massa e o melhor molho da região. E os pedaços também eram maiores do que o comum. Ideias que seu Alexandre trouxe há 20 anos para montar uma pizzaria com a família no Brasil. Foi uma trajetória bem legal. Quando ele começou em 96, ele tentou algumas vezes a fatia, não foi muito, deu mais as pizzas tradicionais que ele conhecia. Quando ele abriu aqui em 2006 com essas fatias grandes e pizzas gigantes, é que embalou legal. Pensando em aprimorar o trabalho do pai, primeiro o Alexandre criou uma pizza bem grande, medindo 55 centímetros de diâmetro, com 16 pedaços. Eu fui estudando a gente de fazer uma pizza maior, acrescentando alguns sabores, tipo com geleia de pimenta, cogumelo chitake. Tem que colaborar também. Aí primeiro veio a pizza gigante. Isso, a primeira que a gente passou a fazer maior foi a gigante de 55 centímetros. A procura foi grande e como deu resultado, ele resolveu ousar ainda mais e criou uma pizza ainda maior. A gente teve que ir adequando, até pela embalagem. Você não encontra assim, né? Tipo, eu estou sem embalagens, entrega aí para mim. Então a gente teve que ir atrás de um pessoal de embalagens, passar a especificação. Aí eles viram aqui e a gente conseguiu com o que eles fizessem para nós. E é assim como a pizza, também teve que dar um jeito de assar ela, né? Além da pizza gigante, Alexandre também inova nos sabores. Aqui tem as mais diferentes pizzas da cidade. Tem de cachorro quente, mortadela e até de guacamole. A gente tem uma pizza ali que já vem com hambúrguer e a borda de cachorro quente. A gente sempre procura fazer alguns sabores diferentes. Logo mais a gente vai estar lançando uma pizza de pastrami também. É aqui nesse cantinho que a mágica acontece, né, Alexandre? Aqui que a mega pizza é feita. Começa tudo com a abertura da massa, é isso? Isso aí. Prepara ali, quatro discos no caso, pré-aça com molho e tudo. Leva ao forno e a gente prepara ela para depois juntar uma pizza só. A pizza é feita então em quatro etapas, vamos dizer assim. É, a gente está fazendo em quatro etapas. Isso porque não existe uma forma do tamanho da pizza, né? Estamos à procura ainda. Olha só, enquanto a gente está conversando aqui, ele já está trabalhando ali, olha. Ele já está abrindo o disco, mas já é um disco maior do que o da pizza convencional. Esse aí já é o tamanho do disco da pizza gigante. Agora a quantidade de recheios também é totalmente fora do comum para uma pizza, né? É caprichado. Vai bastante coisa. É para matar a fome mesmo. Já que a pizza é para a família e amigos, então tem que caprichar. Agora ele está preparando a borda, olha. Mostra lá, Bim. Ali ele está trançando a borda, olha. Uma bordinha trançada. Se quiser, pode borda recheada também? Pode. Pode a borda de catupiry ou de cheddar. Vamos tentar conversar com ele. Ele está todo concentrado e é tímido também. Ele já meio que se escondeu ali, quase atrás da pizza, né? Como que é o seu nome? Alexandre. Alexandre também. Aqui é todo mundo Alexandre. Para trabalhar aqui tem que ser Alexandre. Meu pai é Alexandre, então a gente está em muitos Alexandres aqui mesmo. Alexandre é difícil abrir a massa da Mega Pizza? Não, é fácil. Não é tão difícil. Tranquilo? Mais ou menos. Será que eu consigo? Acho que sim. Ele aposta muito em mim, né? Para ele é super fácil. Mas eu vou lá, eu sou italiana também, tenho sangue italiano correndo aqui, nessas veias. Vou tentar, quem sabe eu consigo, né? Deu muito certo não, gente. Eu tentei, juro. Ficou um pouquinho torta, né? Abriu um pouquinho. Você arruma aí, Elis? Arruma. Ele arruma o estrel que eu fiz. E finalmente, depois de 40 minutos no forno, a pizza gigante ficou pronta. Ela mal cabe na mesa. É imensa, gente. Você olha assim, uma imensidão de pizza na sua frente. Grande realmente ela é. São quatro sabores, né? Praticamente quatro pizzas aqui, né? A pizza gigante de Poços de Caldas está longe de ser uma recordista. A maior do Brasil fica em Canela, no Rio Grande do Sul. Lá, a peça foi feita com mais de 3 metros de diâmetro e pesava quase 160 quilos. Mas quem está no livro dos recordes, o famoso Guinness Book, é uma pizza feita na Itália. São cerca de 40 metros de diâmetro. Mas o diferencial do Alexandre é que a dele é comercializada. E se você pensa que o tamanho da pizza gigante vai parar por aí... Assim que a gente conseguir mais alguns detalhes assim, a gente vai estar lançando sim. Uma pizza de qual tamanho, assim? É próximo o desafio seu? Hum, não sei, mas vai ser 64 pedaços, né? E já que dizem que muita coisa no nosso país acaba em pizza, que tal a gente acabar a nossa matéria em grande estilo? Ou melhor, num estilo gigante. Música 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 Fulí 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 Fulal Garamayá Fulí Fulí Fulil Fulal